Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu tô aqui, pessoal, pra falar sobre curso online de azulejista. Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas pra sentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem pra vocês das redes sociais do azulejista, como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Então, seguem o depoimento de um dos nossos alunos, depois eu volto aqui pra trazer mais informações sobre o curso pra vocês. Bom dia, Franz, tudo bem? Estou terminando aqui o... o porcelanato do banheiro que eu iniciei. Olha como é que tá aí, ó. Moço, o curso que eu fiz foi bom demais, graças a Deus, ó. Tá faltando eu terminar de tirar as cruzetinhas lá. Olha o nicho. Tô terminando. Hoje eu vou finalizar aqui esse pedacinho aqui. E tô usando... Olha aí a técnica do Scora. Se eu não tivesse usado essa técnica aqui, muitas vezes, dá problema na segunda fiada, como você pode ver aqui, ó. Deixa eu focar. Tá vendo aí, ó? A imperfeição toda ficando pra baixo. Se eu não tivesse usado... Moço, esse me dá uma dor de cabeça tão grande. Eu me viro muito bem. Graças a Deus. O curso me serviu bastante. Como o senhor tá vendo aí, ó. Aqui era uma coluna. A coluna do prédio aí, ó. Olha aí, ó. Abaixo lá, ó. Esquadrejei ela bacaninha. Fiz o corte, tudo bacaninha. E meu patrão falou que tava saindo melhor do que ele esperava. Graças a Deus. Tá dando certo. E olha que ele é apressado. Mas quando ele viu essa parede aqui toda bacaninha, toda feita, ele falou assim pra mim. Daniel, é melhor fazer devagar e fazer bem feito do que fazer nas pressas e sair cagando tudo. É verdade. Aí... Não tenho do que me reclamar, não. Ah, então tá bom. Falou, meu peixe. Obrigado, viu, pelo curso. Me serviu bastante. Bom, pessoal. Como vocês viram, mais um aluno do curso O Azulejista muito satisfeito com o que aprendeu, colocando em prática aquilo que aprendeu. O que é o curso O Azulejista? Eu sou um profissional com 20 anos de experiência, com uma equipe com altos qualificados, azulejistas altamente qualificados aqui na minha cidade. E nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo pra que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós já temos alunos em praticamente todos os estados brasileiros, temos alunos em Portugal, temos alunos na Holanda, alunos na Inglaterra e em muitos outros países. Então, pessoal, se você quer aprender técnicas de assentamento de pisos e revestimentos pra fazer o seu próprio serviço na sua casa, sua própria reforma, o curso Azulejista tem vários alunos que, assim como você, são pessoas que nunca tiveram contato com obras, mas fazendo o nosso curso conseguiram executar com qualidade o assentamento do seu próprio trabalho. E também, pessoal, o curso Azulejista é indicado pra aquelas pessoas que já trabalham com construção civil, como pedreiros, ajudantes e outros profissionais da área de construção que querem pegar os macetes ali e se especializar na arte do acabamento. Então, se você quer fazer por conta própria o seu próprio trabalho ou quer aprender uma nova profissão pra alavancar a sua carreira na construção civil, venha trabalhar com o acabamento fazendo o curso O Azulejista. Aqui na descrição, embaixo, pessoal, tem o link do curso pra você se inscrever. O curso compõe-se de mais ou menos 60 aulas com duração entre 10 a 40 minutos, com passo a passo completo pra você aprender tudo o que você precisa sobre acabamento. Então, não deixa de se inscrever aqui embaixo e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Beleza, pessoal? Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo pra você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que se tornam uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui! Fui!